E aí galera O João tá aqui com sua nova namorada Se põe em pé João e Nicole Pra eu mostrar aqui no canal Se põe em pé Não João, sério Bota ela pra ficar em pé Dá pra ver o tamanho da namorada do João Fica lá João, do lado dela Fica em pé, olha o tamanho da mulher Olha o tamanho da mulher aí Ela tem um metro E aí João, o que você tem a falar Dessa do teu namorado nova agora Meio feio não É pandemia Ela tá com corona, será? Não sei mais Acho que é um derrame É isso aí galera Eu vou botar no YouTube agora É a rainha da matemática A bruta